Você sabia que um surfista brasileiro pode se tornar santo? Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no YouTube. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Guido Schaffer, um surfista brasileiro que pode se tornar santo da nossa igreja. Mas antes de começar, eu peço que deixe seu nome aí nos comentários para que possamos interagir com você, te cumprimentar e te mandar uma bênção especial. Dito isso, vamos começar. Guido Schaffer nasceu em Volta Redonda no dia 22 de maio de 1974. Ainda muito jovem, aos 6 anos, Guido já demonstrava que teria uma vida santa. Certa vez, como nasceu a mãe Nazaré, Guido acordou chorando. E ao ser questionado por ela sobre o motivo, ele respondeu que viu Jesus e complementou com a seguinte frase. Jesus é lindo, mamãe. Ele me disse para ser obediente aos meus pais, frequentar a missa e prestar muita atenção no que o padre diz. Porque um dia eu vou chamar meus amigos. Guido seguiu a sua vida como um jovem normal. Mas nunca deixou de participar das missas e do grupo de oração da comunidade Bom Pastor em Copacabana. Em paralelo a isso, ele se dedicava a sua outra paixão, o surf. O ano de 1998 foi fundamental na trajetória de Guido. Foi quando, aos 24 anos, ele se formou em medicina e decidiu fundar um novo grupo de oração, o Fogo do Espírito Santo, na paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Sob os auspícios do padre Jorjão, paroco local e conhecido pelo trabalho com jovens. Mas até então, ele era oficialmente apenas surfista e médico. Tinha inclusive uma namorada e planos de se casar. A vocação religiosa só seria externada com clareza dois anos mais tarde. Foi quando foi visitar Fátima em Portugal com seus pais. Ele então sentiu a vocação e informou a família que queria ser padre. Decidido, Guido uniu o seminário à medicina e sempre que podia, ia surfar. Chamava a atenção dos amigos a forma como ele se relacionava com a comunidade, principalmente com os jovens mais necessitados. Sabia chegar, ouvir e ajudar. O padre Jorjão, da Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, seu guia espiritual, recorda com a seguinte frase. Guido mostrava que a santidade é possível no mundo de hoje, a qualquer pessoa. Ele tinha traços de liderança e uma grande preocupação social, tanto que fundou um grupo de oração com os jovens da paróquia. O médico surfista e agora seminarista, também trabalhava com as irmãs missionárias da caridade, ordem criada por Madre Teresa de Calcutá, e era reconhecido pelo atendimento que prestava aos moradores de rua. No dia 1º de maio de 2009, poucos meses antes de concluir os estudos de teologia no Seminário Arquidiocesano de São José, Guido estava surfando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, quando bateu a cabeça na prancha. O impacto atingiu sua nuca, levando-a a desmaiar, provocando assim seu afogamento e a sua morte. Com o seu falecimento, seu túmulo tornou-se lugar de devoção, principalmente na data de seu aniversário. Em face à crença no surfista santo, a Arquidiocese do Rio de Janeiro transferiu seus restos mortais do cemitério São João Batista para a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, e abriu um processo de beatificação junto à Santa Sé, em 2014. Nesta fase, Guido tornou-se um servo de Deus, e em 2015, o Vaticano já abriu o processo para tornar Guido venerável, dois passos antes de o tornar santo. Concluindo esta etapa, o Vaticano passa a investigar os vários milagres atribuídos a Guido. Confirmando um deles, o surfista passa a ser beato da nossa igreja, e com um segundo milagre comprovado, aí sim, Guido será canonizado e se tornará santo da nossa igreja. Explicamos como funciona todo esse processo, no vídeo que está em cima no card, no canto superior direito da tela. Se quiser saber, basta clicar e conferir. Um memorial em honra a Guido, mantido pela família, foi inaugurado em março de 2019, na Santa Casa da Misericórdia, no centro, onde Guido foi estagiário, residente e médico assistente. Reconhecer que um jovem cristão foi santo, significa dizer de modo particular, a toda juventude, que o Evangelho de Cristo pode ser vivido pelos jovens. Equivale a dizer que um jovem que vive em nossas cidades, os grandes conflitos do mundo contemporâneo, pode viver o Evangelho de Cristo, encontrar nele uma resposta para os desafios do tempo presente. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós da Santos Católicos agradecemos muito e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso livro digital, com 10 orações poderosas e milagrosas, que com certeza vão te ajudar, te auxiliar muito, em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu é muito fácil, basta clicar no primeiro link na descrição deste vídeo, ou então no primeiro comentário. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, o seu gostei, a joinha para cima, porque isso ajuda e muito com que o YouTube recomende o vídeo a mais pessoas. Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço gentilmente que se inscreva. Também peço que ative o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando postarmos vídeos novos aqui. Temos vídeos novos todos os dias. Dessa forma, você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo.